O novo técnico Eduardo Batista trouxe com ele o auxiliar Pedro Gama. Auxiliar e técnico trabalham juntos desde 2014. Pedro fala a respeito dessa trajetória. Eu comecei minha carreira como analista de desempenho e trabalhei em alguns clubes nessa função, até que eu cheguei ao esporte em 2012, como analista ainda, e fiquei no esporte por dois anos como analista, 2012 e 2013. E em 2014, quando o Eduardo assumiu como treinador, veio um convite para passar para a parte de auxiliar técnico, que eu aceitei com muito prazer, a confiança dele. E a gente está junto desde então. A gente começou no esporte e a sequência toda que a gente fez. Foi esporte, Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras e agora aqui no Atlético. Assim como o técnico, Pedro também já desejava fazer parte do projeto do Clube Atlético Paranaense. Quem conhece o Atlético Paranaense tem um desejo de trabalhar aqui. Todo profissional que gosta, que prima pela estrutura, que prima por ter bons profissionais ao lado, é um clube organizado, com uma estrutura de trabalho impecável, com todo equipamento, com tudo que tem de novo em tecnologia. Então acho que todo profissional que conhece um pouco e que gosta dessas coisas, como o Eduardo gosta, como eu gosto, sonha e tem o desejo de vir trabalhar aqui no Atlético. Então é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui hoje, porque a gente acompanhava de longe, já viemos alguns momentos treinar aqui no CT e a gente ficava encantado com toda a estrutura. Então poder estar aqui hoje e fazendo parte da equipe é um prazer muito grande. Pedro fala sobre desafios e também expectativas. O desafio é diário, o desafio é de todos os dias você fazer o melhor possível dentro da realidade que você tem, fazer a equipe evoluir ao máximo, ajudar os atletas na parte individual para que eles evoluem individualmente, ajudar a equipe como um todo para que ela evolua também. E a gente acredita que esse seja o desafio para a gente, ele é mais diário do que geral. A gente fazendo o dia a dia bem feito, as coisas tendem a acontecer melhor. A expectativa nossa é que o trabalho flua muito bem, como a gente fez hoje já um primeiro trabalho e as coisas foram muito boas hoje para o primeiro dia. Então a gente tem uma expectativa que as coisas fluam de uma maneira mais tranquila. O trabalho do Paulo, que ele vinha sendo feito, é fantástico também. Isso tem que ser ressaltado. Então isso facilita a nossa adaptação. São estilos muito parecidos, muito semelhantes de trabalho. Então isso facilita a adaptação. A gente espera que isso flua o mais rápido possível. O torcedor pode esperar muito trabalho, muita dedicação. Acho que é uma característica nossa, minha também, do Eduardo. São dois caras que se dedicam muito ao trabalho, muito àquilo que fazem. São dois apaixonados pelo futebol e que vão viver o Atlético Paranaense 24 horas. É o que a gente fala. De manhã até a noite, vendo jogos, estudando, fazendo o nosso melhor para que a gente possa alcançar os objetivos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto